Olá, tudo bem? Meu nome é Capitão Fácil, é um filme de comédia, de filme de paródia que eu sou muito, é um filme que eu sou muito fã, eu curti muito, Super Herói, o filme, é um filme que eu acho muito engraçado, tem muitas cenas engraçadas, é um filme que faz paródia a filmes de Super Herói, como o Homem-Aranha, o Batman, o Big Ines, do Cristiano Lula, o Homem-Aranha, do Sam Raimi, vários filmes, ele tem, o filme se parece com a sinotumografia de Tumbo de Pânico, que eu sou muito fã do filme Tumbo de Pânico, ótimos filmes de paródia, bem engraçados, Super Herói, o filme tem o autor principal é o Drake, que é conhecido por Drake Josh, uma série da Nickelode, uma série de comédia, Drake fez o Libera, o Super Herói, o filme é um filme que é bem parecido com o primeiro filme do Homem-Aranha, de 2002, do Tom McGuire, que o filme faz muitas referências, é um filme muito engraçado, ele também, decorrendo a história, faz diversas batalhas com acontecimentos inesperados dos personagens de Super Herói, projetando filmes como Homem-Aranha, Superman, Batman, X-Men e outras piadas sobre a cultura pop dos Estados Unidos, são vistas durante o filme. O filme foi lançado no Brasil no dia 18 de abril de 2008, e ele contou com um orçamento de 35 milhões, e o filme arrecadou 71 milhões, Super Herói, o filme, e contou com uma crítica de 16%, não é uma crítica boa, o filme curti muito, é um filme, tem umas piadas bem engraçadas, tem muitas, foi umas piadas muito daora. Quem assistiu o primeiro filme do Homem-Aranha de 2002, do Tom McGuire, o filme é quase, tem muitas cenas iguais, tem várias piadas nos dois filmes, e um ótimo filme, o Homem-Aranha de 2002. No elenco tem o Kevin Hart, o Lewis Newsom, atores de comédia, que eu sou muito fã, muito fã dos filmes deles, alguns filmes como Corra que a Polícia, deixa eu ler, Corra que a Polícia vem aí, tem três filmes, o Leon Nilson, ótimo filme de comédia, tem o Kevin Hart, tem muitos filmes bom dele, deixa eu ver aqui, o Centro de Inteligência, o Espião e-mail, também também tem o Jumanji, Bem-vindo à Selva, esse filme dos Super Herói, o filme faz muitas paródias aos filmes de Super Herói, é um filme muito engraçado, se você curtiu esse filme, esse é um filme muito engraçado, e tchau, sempre fã, fã de filmes Super Herói, filme, eu também acho que um dos maiores filmes de paródias.